Bem-vindo ao curso de Física do J.A.T.A. Tá bem-vindo, você vai com certeza aprender um pouquinho mais de Física, vai com certeza sair desse curso aqui bem melhor do que você entrou nos seus conhecimentos em Física. Tá bom? No primeiro momento eu quero ensinar pra vocês cinemática que nada mais é que o estudo do movimento dos corpos sem considerar a causa, não me interessa o que causou o movimento. Em geral é uma força, só pra você saber. Mas tá, nós vamos estudar simplesmente o movimento, a posição dele, o instante que ele está naquela posição, a velocidade, a aceleração, basicamente é isso, tá bom? E pra você ter uma referência do que será o vídeo de hoje, que é o Cinemática 1, eu vou colocar aqui do lado a sequência do que eu vou falar. Tá aí, tudo isso que eu vou falar com você hoje, lembrando que você já percebeu que eu vou falar de algumas definições aqui, eu quero deixar claro aqui que eu preciso definir pra você o que, por exemplo, é trajetória, o que, por exemplo, é distância percorrida. Eu preciso ensinar essas coisas pra você, pra quando a gente estiver fazendo, por exemplo, um exercício, você entenda. Tá? Então, vamos lá? Vamos começar? Vou começar a definir com vocês algumas coisinhas. A primeira coisa que eu quero definir com vocês é o que é um ponto material. Bem, um ponto material é quando você não considera as dimensões do corpo. Aí você vai falar, como assim eu não vou considerar a dimensão do corpo? João, eu tenho altura. João, eu tenho comprimento. Eu tô gordinho. Como assim eu não vou considerar as dimensões do corpo? É simples. Imagina que você tem um carro, tá? E esse carro tá parado na garagem, como tá nessa foto. Tá? Claro que dentro da garagem você vai considerar as dimensões dele. Agora, imagina esse carro em movimento, por exemplo, pela Dutra, indo de São Paulo ao Rio de Janeiro. Em relação à estrada, quando você toma como referente a estrada, ele se torna muito pequenininho em relação ao tamanho da Dutra, em direção de São Paulo pro Rio de Janeiro. Então, gente, ele se torna um ponto material. Eu não considero as dimensões do corpo. Porém, claro, ele tem massa. Porém, claro, ele tem carga. Fechado? Entendeu? 1x0? Gol da Alemanha! Segunda coisa que nós vamos definir. Referencial. O que é referencial? Eu quero que você imagine que você está, sei lá. Imagine uma pessoa que foi perdida no espaço, está vagando no nada, assim. Uou, uou, uou. Aonde ela está? E você? Aonde você está? Essa é a questão, gente. Pra gente responder onde nós estamos, nós precisamos indicar uma referência. Não tem jeito. Se alguém me perguntar, João, onde você mora? Eu moro aqui. Aqui aonde? Tem que ter uma referência. Eu moro aqui, no bairro da Pompeia. Eu moro aqui, atrás do Sesc. É, tá bom? Então, são referências. O referencial é base, é estrutura, pra nós indicarmos qual é a nossa posição. Sacaram? 2x0, Alemanha! Vai! Terceira coisa. Repouso ou movimento? O que é repouso ou movimento? Repouso ou movimento depende, adivinha do quê? Do referencial. Isso mesmo. Estar em repouso ou estar em movimento depende do referencial. Quer um exemplo clássico? Imagine que você está dentro de um ônibus. E esse ônibus, obviamente, está em movimento. Tá? Ótimo. Se você olhar pro passageiro da frente, que está na sua frente, ora, o passageiro está parado em relação a você. Simples e direto. Tá? Agora imagine uma outra pessoa que vai olhar esse mesmo passageiro, só que ela está no ponto de ônibus, ela está do lado de fora. Ela está olhando o ônibus passar na frente dela. O passageiro, esse mesmo passageiro, essa mesma pessoa, ela não está parada. Ela está em movimento. Então, o movimento ou repouso, eles dependem do referencial. E quando que eu estou em movimento? O movimento é definido quando a distância entre o corpo e o referencial, ela se altera, ela muda. Então, repara que você sentado atrás do passageiro, a distância entre vocês dois não muda. Agora, o cara que está olhando de fora, olhando o ônibus passar... O ônibus passar... Esse mesmo passageiro está em movimento. A distância entre os dois está mudando. Por isso que repouso ou movimento depende de referencial. Você percebeu que uma coisa está ligada à outra? Até está aprendendo? É isso aí. Terceira coisa. Traje... Como definir trajetória? Você está vendo que eu vou usar a minha lousa aqui para definir para você. A trajetória é o conjunto de posições de um corpo que se deslocou de uma posição à outra. Então, vamos lá. Eu tenho vários pontos aqui. Para o Jotinha sair do local que ele está e ir para a casa Jota, ele vai por aqui. São várias posições que o Jota tem. O que é a trajetória? É o conjunto das posições. Cheguei em casa. Variação da posição ou distância percorrida? Qual é a diferença? Bem, para poder explicar para vocês, vem aqui comigo, vamos para a lousa para aprender um pouquinho mais. Imagine que eu estou no quilômetro 2 de um determinado referencial. Lembre-se, a posição sempre tem um referencial. Eu estou no quilômetro 2 de uma estrada. Pode ser a Dutra, pode ser, sei lá, Bandeirantes. Não interessa, velho. E aí eu saio do quilômetro 2 e vou... Continua. Opa, o giz está travando. Continua. Cheguei no quilômetro 6, Brasil. Bem, simples. O que é variação da posição ou variação do espaço? São sinônimos, tá? Posição inicial, 2 quilômetros. Posição final, 6 quilômetros. Final menos inicial. Quanto é a variação da posição ou variação do espaço? São sinônimos, repetindo, 4. Simples e direto. Bem fácil. Isso é variação da posição. Final menos inicial. Mamã minha, Brasil. Mão fácil. Agora, qual a diferença para a distância percorrida? Vamos lá. Imagina que aqui, nesse quilômetro, eu decida... Voltar. Então eu faço o retorno e volto. E venho até o quilômetro 4. Venho até aqui. Cheguei aqui. Jotinha chegou aqui no quilômetro 4. Então eu fui do 2, fui para o 6. Do 6 eu fiz o retorninho. Faz o retorninho, João. Faz o retorninho. Aê, que bonitinho. Faz o retorninho. E voltei. E minha posição final é 4. Então peraí, meu Brasil brasileiro. Minha posição inicial continua sendo 2. Mas a final não é mais 6. Não é mais 6. Não é. Agora a final é 4. Peraí. Final menos inicial. Final menos inicial. Não vai dar mais 4. Vai dar 2. Agora, raciocina comigo. 2 quilômetros foi a variação da posição. Foi isso que realmente... Essa realmente foi a distância que eu percorri? Hum? 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 Não! Não foi! A distância percorrida não foi 2. Isso é o espaço percorrido. Ou posição percorrida. Ou posição. É final menos inicial. Variação da posição. Tá bom? Então a variação da posição foi 2. Final menos inicial foi 2. A distância percorrida não foi 2. A distância percorrida, gente, é só raciocinar comigo aqui. Peraí. Eu saí do 2 e fui para o 6. Então pensa aqui. Distância percorrida. Quando eu saí do 2 e fui para o 6, eu andei 4 quilômetros. Quando eu saí do 6 e voltei para o 4, eu andei mais 2 quilômetros. Certo? Eu saí do 2 e fui para o 6, andei 4. Saí do 6, voltei para o 4, andei mais 2. A distância percorrida vai dar 6 quilômetros. 6 quilômetros. Já o espaço, a variação do espaço, foi 2. Essa é a diferença, galera. A variação do espaço ou variação da posição é uma definição que remete a final menos inicial. A distância percorrida é o que realmente eu andei. Em alguns casos, as duas podem ser iguais. Normal. Por exemplo, no primeiro caso. Eu saí do 2 e fui até o 6. A distância percorrida foi 4 e a variação do espaço também foi 4. Agora, em alguns casos, principalmente quando tem mudança no sentido do movimento, cara, vai ser diferente a distância percorrida da variação da posição. Vocês estão entendendo? Então, espero que fique claro para vocês isso. E para ficar mais claro ainda, tem um jeito que eu gosto de usar para poder fazer com que vocês entendam melhor. Vamos fazer alguns exercícios. Eu vou pegar alguns exercícios de vestibulares aí, enfim, para a gente exemplificar, colocar na prática o que eu fiz com vocês nesse vídeo. Vamos lá? Voltei aqui para a telinha do meu computador. Estou aqui também na minha varandinha. É um pouquinho mais barulhenta, porém, é legal para resolver exercícios. Vamos lá. Vou compartilhar a minha tela com vocês. E a gente vai fazer dois exercícios aqui para exemplificar isso que eu estou falando para vocês. E eu espero que vocês entendam. Eu peguei dois exercícios de vestibular, claro, tá? Então, vamos lá. O primeiro exercício que eu peguei é esse aqui. Vamos ler comigo. É da UFRJ, tá bom? Sentado na poltrona de um ônibus... Sentado na poltrona de um ônibus... Eloísa, perdão. Sentada na poltrona de um ônibus. Afirma que passageiro sentado à sua frente não se move, ou seja, está em repouso. Ao mesmo tempo, Abelardo sentado à margem da rodovia... Abelardo deve ser o carinha que está aqui sentado no morro. Vê o ônibus passar e afirma que o referido passageiro está em movimento. Olha que interessante. De acordo com os conceitos de movimento e repouso usados na mecânica, explique de que maneira devemos interpretar as afirmações de Eloísa e Abelardo para dizer que ambos estão corretos. Então, gente, vamos mudar aqui agora a tela. Vem aqui para o meu IPcam. Nesse primeiro exercício, gente, os dois estão corretos, porque tudo é uma questão de referencial. No referencial de Eloísa, sim, aquele passageiro está parado, porque a distância entre os dois não muda. Agora, no referencial de Abelardo, que está sentado à beira do caminho a pedir carona, esse cara aqui, né? Esse cara aqui, sentado à beira do caminho a pedir carona, claro, a distância entre os dois está mudando. Portanto, no referencial de Abelardo, ele está em movimento. O passageiro está em movimento. No referencial de Eloísa, não. Ele está parado. É isso, galera. É uma questão de referencial. Próximo exercício, olha só. Unital. Um móvel parte do quilômetro 50 e vai até o quilômetro 60. De onde? Mudando de sentido. Então, olha só que interessante, gente. Ele vai do quilômetro 50 e vai até o 60. Aí, ele muda de sentido e vai até o quilômetro 32. Quer dizer, ele volta até o 32. Então, ele volta até o 32. Estou escrevendo aqui, por isso que eu estou doido aqui. Então, vamos lá. Qual que é o espaço percorrido e a distância percorrida? Então, vem aqui para a telinha do meu celular. Então, vamos lá. Ele sai do quilômetro 50. Eu estava anotando aqui enquanto lia. Olha lá. E vai até o quilômetro 60. Do 60, ele volta para o 32. A variação do espaço, espaço percorrido, é final menos inicial. Então, final é 32 menos inicial, que é 50. Isso aqui vai dar 8 menos 18 quilômetros. E ponto final. Gente, é uma definição. É final menos inicial. É isso. Vai dar menos 18, acabou. Agora, a distância percorrida, não. Então, a distância percorrida para ir do 50 ao 60, eu andei 10. Para ir do 60 ao 32, eu andei 28. Então, a distância percorrida foram 38 quilômetros. Sacaram? Delta S é uma definição. Final menos inicial. Não importa o que aconteceu no meio do caminho. É uma definição. Final menos inicial. Ah, deu negativo. O Brasil é nosso. Entrega para a Alemanha, tá? Então, e a distância percorrida? Não, é o que efetivamente ele andou. Do 50 ao 60, do 60 ao 32. Voltamos lá. Tá? Então, menos 18 e 38, que é a alternativa C. Tá bom? É isso, galera. Paramos aqui o vídeo de hoje. Vou parar aqui. Parei o vídeo de hoje. Quero agradecer a você que assistiu esse vídeo. Se você gostou, tá no YouTube? Curte aí o canal. Publica, passa para as outras pessoas. Vamos seguir em frente, mas vamos passar para frente boas ideias, galera. Isso que é legal. É isso que é importante. Tá bom? Grande beijo. Tchau, tchau.